Bom dia, bom dia, sou um daqui da Sinterpeça e acessórios pro seu carro, escapamento, calotas, tudo pro seu carro que tem. Passa aqui, faz um orçamento, fala com o Luciano, gente boa, serve, é o pneu, escapos, só vim aqui, conversa com o Luciano, ou os funcionários dele, certo? Vamos embora, tio. Todo mundo com o farol apagado, ó. Todo mundo com o farol apagado, ó. O farol até que tá aceso, tio. Vinha da cidade, mas é tudo ao vivo. Esse aqui tá certinho, ó. Arãozinho aceso, ó. É, vamos ver, arão aceso, certinho. Mas muito negro, o pessoal não pegou o ato, tá indo. Aqui vinha um amutinho, aí sim, ó, o pessoal aprende. Tão um pouco, escarro com o farol aceso. A gariguinha fica, tá louco? R$ 85,00 pesa, tio. Pesa no burro. Ó o Ricardo, tio, ó. Certinha, pelo menos, né, tio? Certinha já ajuda, né? Certinha já ajuda o cara da moto. Caramba, tio. Tinha que tá filmando, tio. Tinha que tá filmando. Tomar, bom, Tomar? Tinha que tá filmando, tio. Capazinho de mobil. Gente boa pra caramba, tio. Ah, tiozão. Não dá, não. Não dá, não. Vambora, tio. Rolê no centro, sabadão, tio. É osso. Pomba. Rolê no centro, tio. Praticamente não é um rolê, é trabalho, né? Tô indo pra loja. Pode vir, senhora. Nossa, coitada. Fala pra você que minha cidade é linda, bonita, maravilhosa. Ninguém acredita. Ela é bonita. Só gente bonita, tio. Guará, grande Guará, tio. É pequena, mas tem gente bonita. Fala pra vocês, Guará, lindo, bonita. Maravilhosa. Ninguém acredita. Tamo junto, misturado, mas nunca complicado, tio. Chegar aqui, vamos voltar pra loja, tio. E, ó. Uitinho. Casa de Freigalvão, ó. Aqui nasceu o Freigalvão, tio. Pô, rapazinho da Mobilete, tio, ó. Ali, mariquei, cara. A gente tá com a câmera ligada, mano. Rapazinho, vem me cumprimentar. Seguidor do meu canal. Mas valeu, tá bom. Não sei o nome dele, mas fica aí, ó. Galera da Mobilete, da Mobil. Tio, parabéns, parabéns, parabéns. Tamo junto, misturado, mas nunca complicado. Nossa, tio, tio. Primeiro a sua ideia, pra depois olhar, tio. É a zébitazinho do nosso frango, tio. Não pode senão. Ai, São José dos Campos. É de fora. Não sabe andar na cidade, então. Chega mais um pouquinho pra lá, tio. Ponto, 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 ponto. Amanhã, amanhã eu vou na missa, na Canção Nova. Vamos chegar lá na missa. É, é, ó. Ah, 608. Fechar a vida aí, tiozão. Nossa senhora. Centro, dia de sábado, tio. É o cancho que eu não mando. Você tem que olhar o carro e olhar na calçada. Fazer o que o pedestre vai fazer. Olha lá pra você ver, ó. Que nem boi, ó. Só chega e entra, não espera. É, tio. Tem que prestar atenção. Olhar o carro que tá na sua frente e olhar na calçada. Se não, a Zé do Pezito de La Franja. Aí você pega um carro fazendo propaganda com som, ó. Lembar. Aí piora cada vez mais. Ó, tiozinha. Amulador de faca. Tesoura. Apiando tesoura, tio. E é nóis que para. Então vamos parar, então. Nóis é o pezinho de frente. Aí, irmão. Você é do celular, hein? Não é fraco, não. Tem que ir na habilitação. Vai na autoescola e depois faz a união aqui, ó. Ele vai pra prova, pega a provisória, a provisória. Depois do ano efetivo, hein? É isso aí. Falou pra vocês. Tô ficando por aqui. Agradeço a vocês que acessem o meu canal e assistem o meu vídeo. Assistirem meus vídeos. Inscreva lá no canal, certo? Não tem que misturar mais um recoplicado. Um pouquinho de semana. Devo um pouco pra descer. Não devo muito pra viver pouco. Certo? Vamos voltar pra loja. Talvez tenha mais entrega. Falou pra vocês. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Muita saúde, muita paz. O resto, tudo. Vamos correndo atrás. Falou!